Nós não vamos conseguir recuperar o dano da época do governo da presidente Dilma e do ministro Alexandre Padilha. Nós teremos aproximadamente 1 milhão e 500 mil médicos. É a popularização da medicina. É a popularização da medicina. É a popularização da medicina. Pelo visto ali, você é um grande criminoso, né? Você é um grande criminoso. O meu crime é tornar a medicina popular. Você popularizou a medicina no governo Dilma. O que é isso? Explica pra gente, Padilha, que história é essa? Ó, Sara, primeiro, né? Você sabe, eu sou médico, sou professor universitário. Se fosse qualquer médico fazendo um vídeo como esse, já seria um escândalo. Já seria escabroso, como você falou. Já era pra gente ficar com nojo de algum médico reclamar do governo Dilma. O governo ter popularizado a medicina, ter tornado a medicina algo mais popular. Mas o que é mais escandaloso é que esse médico que faz esse vídeo, ele não é só um médico. Ele é o presidente hoje do órgão do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão responsável por acompanhar a prática médica. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia pública, é uma autarquia federal, é um órgão do Estado brasileiro, como os conselhos profissionais, que tem o papel, assim, de regularizar, de regular, de fiscalizar se a prática médica está correta. Então, primeiro, é escandaloso, né? Eu vi do presidente do Conselho Federal de Medicina uma crítica a um governo que popularizou a medicina, que tornou a medicina mais popular. Eu tenho orgulho disso, viu, Sário? Eu me sinto elogiado quando alguém tão nojento fala algo como isso, né? E essa é uma coisa que eles não perdoam, sabe, Sário? Porque eu, como médico, eles imaginavam que eu ia ter a mesma postura, quando fui ministro da Saúde, que eles têm de querer que a medicina seja uma reserva de mercado. Eu sempre conto uma história, Sário. Eu sou professor universitário, dou aula, e a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que é onde eu me formei na graduação, quando eu entrei na faculdade, em 89, dos quase, eram 90 alunos que entravam, né? E tinha alguns alunos que tinham vindo do ano anterior, então tinham mais ou menos 100 alunos. Dos 100 alunos, dois eram negros, Sário. Só tinham dois negros. Não tinham mais de 20 que tinham feito escola pública. E hoje a Unicamp, eu continuo frequentando, dou aula no mestrado profissional lá, participo de aulas, acompanho os alunos. Hoje, das turmas que entram, mais de 30% são negros. Tem ano que chega a ser 80% de escola pública. E eles não admitem isso, sabe? Tem uma parcela que vê a medicina como uma coisa só por uma elite privilegiada. Quando a gente trouxe os médicos cubanos, eu nunca me esqueço, Sário, uma jornalista, ela falou assim, ah, esses médicos e médicas cubanos não têm cara de médicos, têm cara de empregada doméstica. Eles não admitem que um filho do pedreiro, da empregada doméstica, possa ser médico, possa ser médico no nosso país. Então, eles carregam isso com ódio, com arraba. Eu fui ministro, terminei o ministério em 2014, nós estamos em 2021. Já fazem sete anos disso e ainda citar isso, ainda falar isso, né? Agora, esse vídeo também é uma confissão de crime. Tanto que nós estamos anexando esse vídeo, a denúncia que nós fizemos já no ano passado, tanto ao Tribunal de Contas da União, quanto também a denúncia aos tribunais internacionais, sobre a postura do Bolsonaro. Porque esse vídeo, o que ele admite? Ele admite que ele faz uma coisa fora das normas do Conselho Federal de Ministro. Ou seja, o Conselho que é responsável por estabelecer as normas, o presidente admite que faz uma coisa fora das normas. Fora das normas. Ele fez uma análise e chegou a essa conclusão, né? De que a calorequina não funcionava. Mas mesmo assim libera? Como assim? É, faz uma coisa fora das normas para liberar. E ele deixar claro que ele faz isso por conta do Bolsonaro, do bolsonarismo. Ele até diz assim, ah, o Bolsonaro atendeu todos os pedidos que nós fizemos. Eu fico achando estranho. Que pedido que o CFM? Porque a única coisa que o Bolsonaro atendeu é não contratar vacina, estimular aglomeração, não ter garantido equipamento de produção aos médicos. Eu aprovei uma lei, Sara, que é a 14.128, que é uma lei para dar indenização para os profissionais de saúde e os profissionais de assistência social que foram vítimas da Covid-19. Inclusive, se caso, infelizmente, eles tenham morrido, essa indenização vai para os filhos. Nós aprovamos essa lei, o Bolsonaro vetou, nós derrubamos o veto, a lei está válida e o Bolsonaro não paga até hoje. Legenda Adriana Zanotto